A tocha olímpica A tocha carrega mensagem de constante renascimento Do espírito olímpico O revezamento anuncia A chegada dos jogos No caso da semana corpimente E conclama a todos A renovar as esperanças E a buscar um mundo de paz E a buscar um mundo de paz É divertida e eu acho que ela tem Tipo uma forma de você conviver com as pessoas Não é a gente que escolhe o seu time Por exemplo, é um lugar Onde você tem que cooperar com a sua equipe E pode conviver com pessoas Que você não convive diariamente Força, poder e determinação Aqui é o laranja, o melhor da região Força, poder e determinação Aqui é o laranja, o melhor da região Olê, 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 olá Laranja vai ganhar Olê, 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 olá A ideia da semana corpimente É a integração de toda a escola Da educação infantil ao ensino médio Então é uma semana de atividades cooperativas E competitivas E além das atividades em si É também a troca de experiência Entre os ciclos Então nós temos aí vários alunos também Que participam, se envolvem Em outros ciclos da escola Então nós temos alunos do ensino médio Terceiro ciclo dando oficina para os mais novos Nós temos os mais novos também A torcer para os alunos mais velhos E nós temos aí também como objetivo A cooperação E desenvolver esse espírito esportivo De forma saudável Se você pensa que Lilás é time Lilás não é time não Time é azul e laranja Lilás já é seleção Se você pensa que Lilás é time Lilás não é time não Time é azul e laranja Lilás já é campeão Olha, eu acho legal Apesar de que eu não me conecto muito Com educação física Nem nada do tipo Mas eu acho que é uma boa oportunidade Para principalmente quem joga De realmente ter uma Mais oportunidade de jogar para valer E é um tempo bom para a gente Se conectar com nossos amigos Com os colegas E não tem só educação física Por exemplo, tem jogos de tabuleiro Para quem não gosta de jogar Então eu acho que é uma ótima coisa Que a escola faz Azul 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 a cor do céu Azul a cor do mar Azul é nosso time E ele veio pra ganhar Azul é a cor do céu Azul é o cor do mar Azul é nosso time E ele veio pra ganhar Tchau! Tchau!